Música Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias desta sexta-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. Quem estudou odonto sabe que é preciso uma série de materiais para as aulas práticas, e eles não são muito baratos. Para tentar solucionar esse problema, os estudantes do curso de odontologia da UFPR criaram um projeto que procura dar uma mãozinha nesse sentido. Dá só uma olhada. Estudar odontologia não é fácil. Apesar das aulas serem gratuitas na UFPR, o gasto com materiais pode chegar aos 6 mil reais por semestre. Uma verba que não faz parte da realidade de uma grande parte dos estudantes. A Praê tem uma série de programas de auxílio para a permanência dos estudantes na UFPR, e um desses programas é o de material pedagógico, auxílio material pedagógico, em que a Praê custeia, no valor acima de 400 reais, materiais de alto custo para que os estudantes consigam frequentar as aulas, ou desenvolver as atividades de estágio e outras ligadas ao curso. Em parceria com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e a coordenação do curso, o Centro Acadêmico de Odontologia pôs em prática um projeto idealizado há algum tempo, mas que só saiu do papel esse ano. Surgiu uma ideia inicialmente tímida, né, de realizarmos uma campanha de arrecadação de instrumentais que não fossem mais utilizados por profissionais da área, para que nós pudéssemos compartilhar esses instrumentais para os nossos alunos, evitando dessa forma a evasão escolar. Os materiais que podem ser doados são os de rotina do aluno e que podem ser utilizados várias vezes. Eles também precisam estar em bom estado. A cada semestre serão lançados editais de inscrição para a doação dos materiais. E no fim do período, os materiais devem ser devolvidos. A iniciativa ajuda a evitar a evasão de estudantes do curso por questões financeiras, incentivando a formação de novos cirurgiões dentistas. A gente não pode permitir que esse curso seja somente para as pessoas que conseguem ter acesso a esses materiais. Acho que é nosso dever, dentro de uma faculdade pública, tentar atender a essas pessoas também. E essa é uma coisa que a gente tem tentado colocar essa solidariedade no nosso dia a dia para que essas pessoas consigam fazer esse curso, ter continuidade nesse curso e também se tornarem cirurgiões dentistas lá na frente, no futuro. Nas últimas décadas, o agronegócio agregou ao seu sistema produtivo inúmeras tecnologias que impactaram diretamente na produtividade e também na segurança das produções. A UFPR realiza uma maratona tecnológica, o AgroHacton, que vai movimentar estudantes e pesquisadores de todo o Brasil para o desenvolvimento de tecnologias voltadas à gestão de riscos no agronegócio. O UFPR Notícias de hoje recebe no estúdio os entrevistados Gilson Martins, professor do setor de ciências agrárias da UFPR e responsável pelo Centro de Economia Aplicada, Cooperação e Inovação no Agronegócio. Guilherme Martins, estudante do curso de Agronomia da Universidade. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença aqui hoje. Muito obrigado, Luana. Obrigada. Bom, professor Gilson, de 11 a 13 de outubro, então acontece o segundo AgroHacton organizado aqui na UFPR. O que é esse evento? Você já falou, Luana, é um evento tecnológico, é uma maratona. Então, o objetivo, assim, é realmente colocar os estudantes para desenvolver desafios e soluções para problemas práticos lá do meio rural, do produtor rural, e para fornecer soluções para eles. Mas não é qualquer tipo de problema, é um problema sempre relacionado à questão da tecnologia. Você vê que a gente vive num mundo totalmente digitalizado, onde a questão, desde os aplicativos, da automação, cada vez mais presente na nossa vida, e isso tem que fazer cada vez mais parte também lá na propriedade rural, no sentido de facilitar a vida e até de facilitar na produção. Para os estudantes, é uma oportunidade única, porque vai colocá-los em contato com a questão prática do mercado, a realidade também é uma oportunidade para intercâmbio, para fazer o famoso networking. Várias empresas estarão presentes, seguradoras, Ministério da Agricultura, Federação da Agricultura. Então, é um momento, assim, de interação e criatividade, eu diria, para os estudantes. E é claro que para a gente também, para todos os professores, a gente tem que estar sempre de olho no que está acontecendo no mercado, porque só assim a gente vai conseguir produzir inovações e que gerem valor, de fato. E qual que é a importância de um evento como esse para o desenvolvimento do setor de agrárias? No setor de agrárias, o agronegócio já é um setor bastante desenvolvido no Brasil, se utilizou muitas tecnologias, principalmente a tecnologia no uso de insumos, genética e tudo mais. Mas cada vez mais a gente precisa otimizar os nossos sistemas produtivos. E o tema deste ano é justamente a gestão de risco rural, que é justamente, por exemplo, aquela questão de você, como você vai fazer um seguro da sua propriedade. Porque você investe ali seu dinheiro, seja na floresta, seja na pecuária, seja na agricultura, tem dinheiro envolvido. Mas você tem certos riscos, por exemplo, a própria questão climática, muitas vezes uma geada, uma chuva de pedras, ela pode realmente pôr o seu trabalho todo a perder. Então, o nosso objetivo deste evento em específico é buscar soluções até para reduzir realmente custos, por exemplo, de seguro e das estratégias de mitigação de riscos. Ou seja, a gente sabe que toda essa parte digital, por exemplo, o uso de drones, o uso de sensoriamento remoto, como maneiras até de você monitorar melhor as terras e ter uma forma de fazer peritagem. Então, o nosso escopo agora é a gestão de risco rural, que é um tema de importância crescente no Brasil. Nós temos uma aplicação de recursos que, para o ano que vem, deve ser pelo menos o dobro do que vem sendo aplicada neste ano. Então, nós temos uma perspectiva de que, por exemplo, o governo federal aplique um bilhão de reais só em subvenção ao seguro rural. Então, é um setor realmente importante e que é o tema deste evento. E, Guilherme, você já participou da primeira edição, certo? E hoje, na segunda, você está fazendo parte da organização do evento. Qual que é a importância para você, enquanto aluno, e para a sua formação? Então, o Agro Hackathon é um evento muito bom. Ele me proporcionou uma experiência que, até o momento, a faculdade não estava conseguindo. Ali, na pressão, tem que trazer um resultado. Fora, como o próprio Gilson já comentou, que é o contato com as pessoas de fora. Empresas, o próprio problema também, que, geralmente, como a gente sempre só pega a parte mais teórica, não sabe como realmente é lá na prática, né? Os problemas que realmente a gente vai enfrentar no campo. Um exemplo, por exemplo, é a própria falta de conexão, que foi um tema do Hackathon do ano passado, na parte de dados, emissão de dados, né? Isso. Em tempo real. E, por exemplo, aqui, agora no Hackathon da segunda edição, possivelmente pode ser também um problema, esse fato da distância, controle de dados, pelo seguro rural necessitar de informações, né? Para a própria peritagem. Então, acho que é uma atitude. E qual que é a programação desses três dias de evento? Bom, este evento, ele conta com uma inovação, este ano, que não é tão típica desse tipo de maratona. Então, na nossa programação, nós iniciaremos com uma imersão de campo de um dia. Então, todos os competidores e boa parte daquelas pessoas envolvidas no que a gente chama de problematização, que são aqueles que ajudam os competidores a entender os problemas. Então, todo esse pessoal estará numa visita de campo na região aqui de Castro, no Paraná, durante o primeiro dia. Então, é um momento para todo mundo interagir, para entender os problemas. Então, na sexta-feira, basicamente. No sábado, aí sim é o início da maratona propriamente dita, em que você já tem uma equipe já formada e essa equipe vai começar a desenvolver as soluções. E durante o dia, são várias etapas, mas ele culmina com a apresentação de o que a gente chama de um modelo de negócios, que é um modelo chamado Canvas. E eu até gostaria de pontuar isso, porque muitas vezes a gente produz um monte de conhecimento na universidade e esquece dessa parte, que é a parte da modelagem do negócio. Como que eu posso gerar valor? Como que eu posso fazer dinheiro com aquilo que eu estou produzindo? E isso é super importante numa maratona como essa. Então, esse é o nosso sábado. No domingo, depois de uma avaliação em cima deste modelo de negócios, as equipes vão partir realmente para a apresentação final, que seria o pitch, que a gente chama, que é justamente aquele momento de três a cinco minutos, que a equipe tem para mostrar a sua ideia, o seu modelo de negócios e como que ele planeja fazer para levar a cabo, para terminar, para fazer aquela solução. Então, vai ter lá, às três da tarde, começa toda a parte de avaliação e existe uma banca que vai avaliar os melhores trabalhos. Os três primeiros colocados terão premiação. Mas essa não é o mais importante, essa premiação em dinheiro para os três primeiros. Seria o mais importante é que muitos promotores dessa ideia, os apoiadores estão interessados em continuar desenvolvendo as ideias depois. Isso, para a gente, é o que mais interessa. Então, muitas vezes, você pode até não ser o vencedor, mas vai ter alguém ali olhando, opa, que legal, eles não venceram a maratona, mas a ideia é muito viável, a gente quer investir nisso. E a universidade está preparada para dar suporte para os estudantes e para, digamos, para os apoiadores num período depois da maratona. Nossa própria agência de inovação vai dar esse suporte na parte aí de incubação. Eu queria agradecer a presença do professor Gilson, do Guilherme. E fica o convite, né, para quem quiser participar da maratona, possa comparecer. Claro, né, fica o convite. Se você me permite, eu gostaria só de fazer um agradecimento aqui, porque esse tipo de evento, ele não seria possível sem o apoio dos parceiros e da nossa equipe. O Guilherme faz parte da nossa equipe. Temos uma equipe de mais ou menos 20 pessoas que estão trabalhando dia e noite para realizar esse evento. E os parceiros, o próprio Ministério da Agricultura, a Federação das Agriculturas, a OCEPAR, que é das cooperativas, SEBRAE, Cooperativa Castrolanda, Seguradora BB Seguros, Fairfax. Temos também a UniFM, a nossa parceira nesse evento. Então, são vários. A UTFPR é a nossa parceira desde a última edição. Então, a gente sempre gosta de registrar agradecimento a todo esse pessoal que torna o evento possível. Acompanhar é muito importante porque muita gente não consegue participar. Então, nós estamos disponibilizando a página no Facebook, que é o Agro Hackathon 2019, que é a mesma do Instagram. Então, lá estaremos disponibilizando informações durante o evento e que eu acho super importante que vocês acompanhem lá até para, digamos, o importante não é só a realização do evento, mas é toda a motivação, o interesse pela inovação que a gente pretende gerar com esse tipo de iniciativa. Então, muito obrigada novamente, professor Gilson, Guilherme. E agora vamos falar do tempo. A semana foi de sol e calor na maior parte do estado, mas parece que vem chuva no final de semana. Vamos ver a previsão do CIMEPAR. Na sexta-feira, muitas áreas do Paraná começam a apresentar tempo instável. O sol deve aparecer na região oeste, mas ainda assim existe possibilidade de chuva e as temperaturas podem oscilar bastante. Os termômetros de Toledo marcam entre 16 e 28 graus ao decorrer do dia. E a partir de sábado, todo o estado deve ter céu nublado e chuva. O sol aparece apenas na região oeste. Em Jandaia do Sul, a temperatura fica entre 19 e 33 graus. E no domingo, aí sim chove mais em Curitiba e na região do litoral. A temperatura não passa dos 23 graus em Pontal do Paraná. Colocar em evidências expressões culturais da etnicidade ucraniana é o ponto de partida do projeto de extensão Pessancas, do Departamento de Design da Universidade. A UFRTV foi conferir o lançamento oficial da mais nova opção de extensão, que agora já é uma realidade. Propor a aproximação da universidade com a cultura ucraniana é o que o mais novo projeto de extensão da UFRTV traz até no nome. Na arte dos ovos coloridos nas culturas eslavas, chamados pelos ucranianos de Pessancas, nasceu a inspiração para trazer elementos da expressão de um povo que muito contribuiu com o desenvolvimento do estado do Paraná. A comunidade ucraniana aqui em Curitiba é muito presente. A imigração veio, se instalou e a comunidade é bastante ativa. De centros religiosos, nós temos 17 comunidades e mais os culturais. Então, a representatividade é muito grande. O nome Pessancas, na verdade, é como se fosse um título, mas aí tem o subtítulo do projeto que a gente chamou de uma entre as artes, uma entre as tradições da etnicidade ucraniana, que tem várias outras, a gastronomia, a dança, a música, a poesia, a língua, enfim, então uma vai puxando a outra. E as boas-vindas ao projeto Pessancas veio ao som das cordas do grupo folclórico Poutava, com a capela de banduristas Fialca dando vida à secular tradição musical dos ucranianos. A cultura ucraniana é riquíssima em detalhes. Por exemplo, esse bordado aqui, tudo que tem nas culturas eslavas em geral, tudo que é feito, tudo que é desenhado, tudo que é bordado, pintado, rabiscado, tem um motivo, tem um significado. Então, o bordado, antigamente, lá nos primórdios, ele era como um sinal de proteção, um amuleto. Cada um desses desenhos aqui, ele tem um significado. Ele foi feito para proteger a pessoa que veste, para desejar algo. Então, isso se repassou para as peças, se repassou para as pinturas, para outras formas de arte também. Dos bordados, passando pelo cinema, culinária e literatura, o projeto também promete trazer parcerias para o FPR com instituições de ensino da Ucrânia. Há duas semanas atrás, a gente teve uma reunião com a FEComércio, veio uma delegação da Ucrânia, de empresários e de instituições de ensino da Ucrânia, e aí a gente já celebrou uma parceria com a Universidade Kravitz, entre a federal e essa universidade onde a gente vai ter cursos onde professores de lá vão vir para cá e daqui nós vamos levar alunos, professores e técnicos lá para a Ucrânia. Então, a gente vai ter cursos de língua, cursos de pintura, arte, também vai ser contemplado o curso de física pelo potencial que tem a Ucrânia nessa área. E para que tudo isso se torne realidade, entidades representativas da comunidade ucraniana no Brasil se fazem presentes no projeto. Quando uma universidade faz um projeto como esse, de estudar, de desenvolver práticas culturais de uma determinada etnia aonde essa universidade se localiza, a universidade se completa. E aí, já sabe o que fazer no final de semana? Essa semana temos dicas de show, cinema e workshop. Confira na Agenda Cultural. Nessa sexta-feira, o Teatro Universitário de Curitiba apresenta o show de lançamento do primeiro disco do músico curitibano Érico. O show Todo Dia é Domingo apresenta elementos que vão desde o folk até clássicos de MPP. O disco foi gravado em estúdio e em casa e conta com oito faixas que serão apresentadas neste lançamento. O show acontece às 19h, o ingresso custa R$ 10,20 e a classificação indicativa é livre. E no sábado, você pode aproveitar um workshop de composição e arte sonora com a pianista, compositora e editora de áudio para filmes Lilian Nakarhodo. A oficina aborda aperfeiçoamento em composição, sonologia e performance e acontece no conservatório de MPP de Curitiba, das nove horas ao meio-dia. O ingresso é gratuito. E para quem está interessado em assistir um filme, o documentário Bela Atriz está em cartaz na Cinemateca de Curitiba até quarta-feira, dia 9 de outubro. O filme será exibido de terça a domingo às quatro horas da tarde e conta a história de Laura, que propõe discussões sobre posicionamentos políticos e questões de gênero. Os ingressos custam cinco e dez reais e a classificação indicativa é livre. E o FPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site, nas redes sociais e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente, mande sua sugestão de reportagem, críticas e elogios que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima! Música